Música Sua boca tem sabor de nação Mas se eu pudesse morar em você Que derria entre seus anjos Seu sorriso me encontro com canção Escrita no início do setor Oh, olha que coisa não é espiritual Se eu contar, te tentar é perguntar Você é o único que diz o que você ama Se eu contar, ninguém vai acreditar Mas a gente se lembra de você Só faz um mundo Vamos lá Vem cá de 60 segundos Imagina uma hora Imagina me dar pra você O amor que me derá É minha missão e sua vida É melhor não desprende 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 E quem quer? É que a gente só tem uma vida É que a gente só tem uma vida É que a gente só tem que sair do mundo Seja só que eu recolhar E seu moço não me enganou É que a gente só tem uma vida É que a gente só tem uma vida É que eu não vou te sair do mundo Vê se o seu amor, meu Deus, e o Senhor do meu Deus, e o Senhor do meu Deus, e o Senhor do meu Deus. Obrigado.